Em 2003, a Apple lançou o iPod com a loja iTunes, revolucionando a indústria da música e criando um novo mercado que elevaria a empresa para outro patamar. Em apenas 3 anos, a soma desses dois produtos somavam mais de 10 bilhões de dólares e representavam quase metade das vendas da Apple. E o valor de mercado da Apple saltou de 1 bilhão de dólares no início de 2003 para mais de 150 bilhões de dólares no final de 2007. Muitas pessoas pensam que o segredo para esse sucesso todo foi ter lançado um produto inovador. Acontece que a Apple não foi a primeira empresa a ter lançado um player de música digital no mercado. A empresa Diamond Multimídia lançou o aparelho Real em 1998. E outra empresa, a Best Data, introduziu o aparelho Cable64 em 2000. Ambos os produtos funcionavam bem, eram portáteis e tinham um design considerado bom. Então, por que foi a Apple que explodiu suas vendas com o iPod e não essas outras duas empresas? A Apple foi mais inteligente do que pegar uma boa tecnologia e embrulhar dentro de um novo produto. Ela pegou uma boa tecnologia e embrulhou em um novo modelo de negócios. A verdadeira inovação da Apple foi ter tornado a experiência do cliente de baixar e ouvir música muito mais fácil e simples com a combinação do iPod com iTunes. Só que tem uma coisa que não está fazendo sentido. Em 1985, Michael Porter, uma grande referência do mundo dos negócios, afirmou em sua obra Vantagem Competitiva, que existem apenas duas maneiras das empresas competirem no mercado. Com baixo preço, oferecendo um produto mais barato para os clientes. Ou com diferenciação do produto, oferecendo um produto de maior valor agregado. Mas a Apple não reduziu seu preço e nem entregou um produto diferente comparado com os concorrentes. Então, onde que a gente encaixa essa estratégia da Apple? E é aí que entra um novo modelo estratégico, mais robusto, para explicar isso. O modelo Delta, publicado por Arnoldo Hex e Dean Wilde em 1999. No modelo Delta, a vantagem competitiva, por meio de um produto mais barato ou com características diferenciadas, se encaixa em apenas uma das três opções de vantagem competitiva, que seria essa daqui, de melhor produto. Mas existem outras duas formas de adquirir uma vantagem competitiva. Desenvolvendo soluções para o cliente, ou seja, ao invés de eu focar num produto, colocando o produto no centro, eu coloco o cliente no centro, desenvolvendo várias soluções em torno de várias necessidades desse mesmo cliente. Que foi o que a Apple fez com o iPod e o iTunes. A Apple não pensou apenas no cliente no momento em que ele está ouvindo as músicas, mas também um momento antes, que é quando ele tem que baixar as músicas com o iTunes. Então a Apple combinou duas soluções para um mesmo tipo de cliente, que comporta dois momentos distintos desse cliente, que seria quando ele tem que baixar as músicas e ouvir as músicas. Com isso, a Apple transformou a experiência do cliente em um momento mais prazeroso como um todo. E a terceira forma de se diferenciar competitivamente seria criando um locking do sistema. Lock, em inglês, seria travar, trancar. Será basicamente você criar um novo ecossistema que trave o cliente dentro dele, fazendo com que seja muito difícil do cliente querer te trocar. Que foram os próximos passos que a Apple fez. Ela criou vários produtos diferentes, então o iPhone, o MacBook, o iPad, o Apple Watch e vários outros produtos, que estão todos interligados entre si em um mesmo tipo de sistema operacional, formando assim um ecossistema próprio. E o ecossistema não é apenas alimentado por produtos da Apple, mas existem outras empresas que alimentam esse mesmo ecossistema. Então, por exemplo, todas as empresas que têm aplicativos na App Store, Nubank, Uber, iFood e o Instagram, eles criaram aplicativos, ou seja, produtos, que podem ser utilizados dentro desse sistema que a Apple criou. Com isso, com essas outras empresas criando produtos complementares, fica muito mais difícil do cliente querer sair desse ecossistema. Além de vários outros tipos de produtos que são criados de uma certa forma para complementar outros produtos da Apple, como as capas de celular para o iPhone, os acessórios para o MacBook e entre vários outros. E quanto mais esse ecossistema cresce, mais difícil do cliente largar. Porque seus aparelhos já estão todos conectados, então é muito mais prático para o cliente. E além disso, somado ao trabalho forte de branding da marca, cria-se um senso de exclusividade para os produtos da Apple, fazendo com que as pessoas que estão de fora desse ecossistema, elas queiram entrar e fazer parte também desse grupo. E as pessoas que estão dentro desse ecossistema não queiram sair. Vejam então como o pensamento estratégico das empresas evoluiu. Antigamente, a gente tinha apenas um foco em melhor produto, em que a empresa tinha a opção ou de abaixar o preço do seu produto, ou de acrescentar mais atributos nesse mesmo produto. Mas essa não é a única maneira de se diferenciar competitivamente. Porque as empresas também podem criar soluções focadas para o mesmo tipo de cliente, tentando resolver problemas desse mesmo cliente em diferentes etapas do consumo dele. Ou as empresas podem assumir uma estratégia um pouco mais complexa, mas que pode gerar mais ganhos, que seria o lock-in do sistema. Ou seja, de construir um ecossistema com vários produtos interligados, e com outras empresas também alimentando esse ecossistema, fazendo com que seja mais difícil que o cliente queira sair dele. E toda essa transição da Apple, em que ela saiu de uma empresa de melhor produto, passando para uma empresa focada em soluções para o cliente, com a combinação do iPod e do iTunes, e agora para um lock-in do sistema, com os diversos produtos que ela possui, fez com que a Apple se tornasse uma das empresas mais valiosas do mundo, valendo mais de 2 trilhões de dólares. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, e compartilhar com mais pessoas. E tem uma novidade. Eu acabei de lançar um Instagram para o canal, onde eu vou postar mais conteúdos com mais recorrência. O nome é Alessaito Oficial. Então me segue lá para acompanhar as novidades. Espero que esse conteúdo tenha agregado para você de alguma forma. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.